Bom dia, criançada! Olha eu aqui de novo, a Tia Nanda. E olha eu aqui, o Tio Cone. E aí, Tio Cone, como foi a tua semana? Minha semana foi maravilhosa, com novidades maravilhosas. A semana de Tio Cone sempre maravilhosa, né? Por que, Tio Cone, tua semana sempre maravilhosa? Conta aí, mas na minha semana, deixa eu falar pra você aí, casa. Porque na minha semana tem Jesus. Se eu ponho Jesus no meu dia a dia, graças a Deus que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas com Jesus no barco, tudo é mais leve. Com certeza, né? E o jovem de óculos escuro, né, Tio Cone? Aproveitar porque eu vim da praia, né? Eu já vim de óculos lá na vibe. Ela tá na vibe, super bronzeada. Super bronzeada, né? Eu vim do dentista. Então, vamos lá. Vamos começar orando, porque a gente tem uma novidade pra contar a vocês. Mas vamos começar orando. Gente, vamos começar orando. Vamos, Tio Cone, olha aí. Vamos embora, gente. Junta a mãozinha aí. Vem com o Tio Cone, Tia Nanda e fala. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigada. Por esse domingo lindo. Por esse domingo lindo. Que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dá. Se faz presente. Se faz presente. Não dá entendimento. Não dá entendimento. Para compreender aquilo que vem de ti. Para compreender aquilo que vem de ti. Abençoa Tio Cone. Abençoa Tio Cone. Abençoa Tia Nanda. Abençoa Tia Nanda. Abençoa meus pais. Abençoa meus pais. E todos aqueles que eu amo. E todos aqueles que eu amo. Obrigado por tudo. Obrigada por tudo. Eu já te peço. Eu já te peço. E já te agradeço. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje temos uma novidade pra contar. Vocês viram aí o começo? Viram. Conta aí, Diana. Gente, esse livro aqui lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Tem o nome do autor? Tem o nome do autor. Mostra aí. Mas deixa eu dizer primeiro o título do livro. Vai ler, ler, ler. As Aventuras de Lini. A Saga contra o Monstro do Medo. Minha gente, esse livro é lindo, maravilhoso. Porque fala como é que Lini conseguiu vencer o medo dela. Mas eu não vou contar mais, né? Porque eu não vou dar esfolia aqui. Você tem que comprar o livro. Tem que comprar o livro. E de quem é o autor? É de quem? É do Pastor Ivanzinho. Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Olha aqui, Pastor Ivano. Olha isso, foca aqui, produção. Foca aqui. Olha, pense num livro lindo. Que cada coisa é legal, lindos desenhos. Muito lindo o livro pra criança e pra toda a família. Ele traz mensagem pra todos nós, Tio Cone. Sabe o que é o melhor? A gente estava lá na noite de autógrafos. Foi uma noite maravilhosa. Onde a gente conheceu muita gente. Muita gente. E ajudou o tio Ivanzinho aí, ó. A fazer esse livro. Então, se vocês quiserem comprar, a gente vai deixar aqui o site. Pra comprar juntamente com o Instagram do Pastor Ivanzinho. Pra que vocês, papais e mamãe, possam adquirir o melhor presente de Natal. É um livro. É um livro incrível. Eu posso dizer pra vocês. Isso mesmo. E a gente, quando estava lá, né? A gente... Como sempre, eu Tio Cone, assim... Tio Cone caiu. Eu não caí, eu só sei que ele. A gente, tipo... Bem despretensiosos, assim, passeando lá. A boa é bem acendo. E você também poderia me dar uma aula de inglês. Verdade. Ele é muito bom em inglês, graças a Deus. Mas a gente estava lá bem despretensiosos. De repente, a gente olha pro lado. A gente vê duas coisas lindas. Nossos intercessores. E eu vou colocar a foto deles aqui na Thalia. Meus amores. Olha, a gente ama vocês. A gente chega a ver os olhos deles brilhando quando encontra com a gente. Meu Deus do céu. E de longe, assim, eu já vi aqueles dois ali pulando. Tchucou e tchucou. E foi lindo, foi lindo. E é muito lindo ver os olhos deles brilhando quando vê a gente. A gente agradece tanto a Deus por ver isso. Por ver essas crianças. Por poder estar. E tem eles que já ficam assim, a hora e sabe. E tem uns que ficam com todo o time da Norte Cone. Tchucou. Mas depois chega e assim... Olha a Tiana. Aí manda a mamãe e o papai falar. Mas manda a mamãe e o papai falar mesmo. Vem embora falar com a gente. Vem tirar foto com a gente. Porque a gente ama tirar foto com vocês. A gente ama tirar foto. Isso é na plantação. Isso. Não passe por nós. Sim, tirar uma foto e falar com a gente. Senão a gente vai ficar triste. Exatamente. Aí eu não vou ter como fazer esse negócio. E foi uma noite linda. Isso. Encontramos pessoas legais. Sim. Quero mandar um beijão para o pastor Marcondes. É, nós assistimos tudo bem, né? Quero mandar um beijão para o pastor Marcondes e outras pessoas. Estava lá também o pastor André Barreto. De Barreto. Isso. De Barreto que eu estou louvou com a gente. Que canta lindo. Estava lá também. Beijão para Barreto. E o que mais? Um beijão para as meninas. Júlia e Raquel que falou com a gente na semana passada. Que assistiu. Que participou. Letícia também participou. As gêmeas. Que está sempre com certeza que vai estar aqui. Mas eu estou com muita saudade. Eu quero mandar um beijo muito, muito, muito grande. Para Túlio, Bruno e Pedro. Estamos com saudade do nosso gêmeo. Um beijo para vocês. A gente sabe que vocês nos assistem também. Para toda a tua família. E beijo. É tanto beijo. Se a gente fosse ficar só mandando beijo para todo mundo. A gente só ia ter beijo aqui. Porque graças a Deus. Somos muito amados e assistidos aqui. Nesse canal. Vamos fazer o seguinte, criançada. Vocês. Olha, é porque. Eu não sei o que o Papai do Céu tem com as crianças. Porque ele escuta vocês de uma maneira. Sem nada. Então, toda vez que vocês orarem a Papai do Céu. Falem para ele acabar logo com isso. Para que a gente possa voltar com tudo. Para a gente sabe. Diga, Papai do Céu acaba com isso. Eu sei que é a tua vontade. Mas que o Senhor possa voltar. Que eu possa voltar ao meu cotidiano. Para que a gente possa novamente se ver. Se abraçar. Eu morro de saudade de abraçar vocês. Eu também. E, poxa, se Deus quiser. É bom aqui, né? A gente está gravando para vocês. Porém, é muito melhor estar perto, sentir o abraço, sorrir, brincar. Juntinho de vocês. É verdade. Fazer rolo, rolo, rolo. Iê. O nhé. Tem criança que faz nhé. Né? Aí é mais gentil. Eu até gosto do nhé. Nhé. Mas vamos lá. Vamos embora. E uma coisa que eu queria pedir muito. Vê só. Quando a gente vai ver. Tem muitas visualizações aqui no nosso cotidiano. Porém. Cadê os likes? Dá logo o like. Dá logo o like aí. Dá logo o like aí. Antes de começar, dá logo o like aí. Eu vou ficar esperando o like. Vários likes. Passa esse vídeo para outras pessoas nos grupos aí do WhatsApp. Para outras crianças da escola que ainda não conhecem o Jesus. Passa aí para todo mundo. Para todo mundo assistir a gente. E comenta bem muito aqui embaixo. Deixa eu ver quem está comentando. Até porque vai ficar no ar. Tá, gente? Vai ficar no ar. Vocês assistem aqui com a gente ao vivo. Isso. Porém, ele fica no ar. E você pode compartilhar com quem você quiser. E assistir os anteriores, anteriores, anteriores. Anteriores. Isso mesmo. Semana que vem a gente vai ter novidades, né? Semana que vem a gente vai ter novidades. Se prepara. Mas agora é hora de quê, tio Cone? É hora de quê? É hora do louvor. Vai, tia Ananda. Oi. Voltamos aqui. Como a gente estava falando em inglês. Que o pastor Ivan, tio Ivan, reverendo Ivan vai ensinar inglês para a gente. Enquanto isso, eu vou testar o inglês em outras línguas do tio Cone. Porque tio Cone diz que fala que é poligota, né? Eu só falo duas línguas. Português e língua dos anjos. Paracuízo, espiritual. Ai, graças a Deus. Eu falo várias. Vamos lá. Vamos testar. Vamos ver, Ticone. Bota aí. Vamos com essa música. Eu quero ver vocês também. Se você sabe cantar em outras línguas. Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E agora, Ticone? Agora vamos cantar em inglês. Em inglês, Ticone. E agora, Ticone? Agora um pouco mais difícil. Vamos cantar em japonês. Japonês. Bora, Ticone? Tu és tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim É o quê? É tão bom pra mim Ele é bom pra você? Então vamos dar isso E agora Vamos falar Do pecado Essa música É o sabão, que o sabão lava Ele lava nosso rostinho Lava nossa mãozinha E lá Mas só Jesus pode lavar O nosso coração O sabão não chega lá O sabão não chega lá Então quem é que suja o nosso coração? O pecado Ele suja o nosso coraçãozinho Mas Jesus quer nos deixar limpinho do pecado E ele lava o nosso coração Vamos botar uma música que é melhor Pra as crianças entenderem Vamos embora Até porque o sabão Limpa O sabão Lava O sabão lava O sabão limpa O sabão lava Vamos lá O sabão limpa Lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Vai Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando mal Faz uma rostinha Eu sei muito bem Que pode me limpar É Jesus Quem é luz quando nada Tudo ele pode apagar Vamos lá Vamos lá O sabão Lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Que ela lava meu coração Quando mal Quando mal Faz uma rostinha Eu sei muito bem Que ele se impõe Jesus Ele sempre apaga Ele sempre apaga O sabão lava O meu pezinho A minha mão O meu corpo todo Mas se eu mal Faz uma rostinha Eu não vou esconder Nada de Jesus Pois só ele pode deixá-lo No coração Fica outra vez O sabão Lava O sabão Lima O sabão Lava O sabão Lima Uuuuh Limpou 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 Chegamos pra esse momento Mais que especial Que é o momento Dos nossos dízimos E nossas ofertas Durante todo o tempo Que eu estiver falando Vai ficar aqui A conta da igreja Com o QR Code Pra que a gente possa Fazer as nossas ofertas Lembre-se, crianças Esse momento Pra fazer com o papai E com a mamãe, tá bom? Então chama o papai A mamãe Pega o celular Bota o celular aqui Papai, mamãe Só é botar a câmera Do celular Que já vai direto Pras contas da igreja E eu queria falar Uma coisa muito importante Pra vocês Tá terminando o ano E nossa igreja Continua funcionando Graças a Deus Muitas coisas paradas Porém Estamos tendo dois cultos Os ministérios Estão começando a voltar Aos pouquinhos Mas pra que nossa igreja Funcione A gente precisa Que o papai Que a mamãe Abençoe E ajude Com as ofertas E os dízimos Porque é o nosso dever Como cristão, sabe? A Bíblia fala Que a gente deve levar Ao altar do Senhor Com as nossas primícias O que a gente tem de melhor Então Aqui na conta Você pode fazer O seu dízimo Mamãe, papai Fazer as suas ofertas E lembre-se Que isso é uma forma De adorar a Deus Vocês estão adorando Ao Senhor E ensinando A seus filhos também A adorar ao Senhor Antigamente Aquelas pessoas Iam lá adorar ao Senhor Com o seu sacrifício Com as suas ofertas E levar a entregar Ao teu Senhor Com todo o seu coração Agora faça isso Muito feliz Porque Deus ama Quem dá com alegria Vamos lá, Timoni? Eu vou cantar comigo O dia todo Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar De tudo que me deixes A primeira parte Eu quero devolver A ti, meu Senhor Com muita alegria Eu reconheço Que tudo vem de ti E sei que tuas promessas Em minha vida Vão se cumprir Tuas firmências Oh, meu Deus Eu quero trazer Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está O Senhor está Em primeiro lugar Oh, meu Deus Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está Em primeiro lugar Em primeiro lugar Deus, obrigada por esse momento Senhor Obrigada por essas ofertas Obrigada porque os teus filhos Sentem o desejo de te adorar Através das ofertas Senhor Senhor, coloca no coração Dos teus filhos Que ainda não sentem o desejo Que o coração deles Queimem, Pai Queimem Ao ouvir a palavra Diz Minha oferta Para te ofertar Para te adorar Senhor Que eles possam entender O significado disso Senhor Muito obrigada por esse momento Muito obrigada por todo mundo Em nome de Jesus Amém Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está Oh, eu venho trazer Oh, eu venho trazer Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está Em primeiro lugar Agora, neste momento Senta um pouquinho Respira Não pira E vamos prestar atenção Na historinha que vem agora Simbora, Ticone? Tem desenho, meu velho Vamos simbora Bota a mãozinha, Ticone Vamos, vamos, vamos Pro desenho, pro desenho Muitos anos se passaram Desde a época Em que Adão e Eva Foram expulsos do paraíso Desobedecendo a Deus Eles conheceram o mal E a morte Para continuar a viver Eles teriam que extrair O alimento do solo Com o suor do próprio rosto A vida não lhes foi fácil Foram oprimidos Por uma natureza Que lhes era Frequentemente Hostil Ó Deus que estás no céu Por favor olhai por nós Para que boas colheitas possam vir Nosso rebanho possa crescer em número E nós sejamos protegidos Das feras e catástrofes Do céu e da terra Nós, vossos humildes servos Vos fazemos esta obração O Senhor deu a Adão e Eva Muitos filhos O primeiro foi chamado Caim E tornou-se lavrador Seu irmão mais novo, Abel Tornou-se pastor Seus irmãos e irmãs mais novos Constantemente tentavam ajudar Seus irmãos mais velhos A mãe e o pai Tom 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 Colhi algumas quando eu voltava Obrigada Todos vão gostar delas, Caim Por que está guardando as frutas desse jeito? As lavouras que eu cultivo São minhas, não são? Eu as cultivo com meu próprio suor Mas você come a carne dos carneiros Que seu irmão Abel cria com tanto sacrifício Hã? Bem, onde Abel estaria sem mim? Fui eu quem ensinou a cuidar das ovelhas Foi uma boa ideia ter colocado as ovelhas na gruta Elas estavam um pouco nervosas essa noite Acho que havia lobos por perto Agora que nós temos uma fogueira Tudo ficará bem Não é, papai? Você certamente tornou-se um bom pastor, filho Não Eu ainda tenho muito o que aprender com o senhor E com Caim Muito, muito mais Não Vocês podem se sair muito bem por conta própria agora Não é, papai? Não é, papai? Não é? O que é isso? 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 O que é isso?